E aí minhas deusas, sejam muito bem-vindas a mais uma live, hoje nós temos um assunto aí muito interessante para conversarmos, coloquei musiquinha aqui, vou esperar as deusas entrarem, vamos entrando no clima de Cleópatia, para quem já está aqui comigo ao vivo, pegue sua taça, pegue sua taça, pega papel, caneta para vocês anotarem o que eu vou trazer aqui hoje, tá bom? Vou só aguardando as deusas entrarem mesmo, preparando aqui para eu ler os tópicos, deixa eu só abrir aqui mais um pouquinho, boa tarde, amanhã temos sessão às oito, boa tarde Ana, amanhã temos sessão às oito, hein? Estou esperando que vocês entrem, já vamos entrando aqui no clima, né? Peguem a taça, relembrando, peguem a taça, papel e caneta para vocês fazerem as anotações de vocês, oi Elk, uma ótima tarde para nós, oi Lu, ai meu Deus, começou, tá sem áudio? Ah, vocês estão me mandando oi, Impulsa Fragance, eu acho que eu li errado, mas tá tudo bem, tá tudo bem, qual que é o seu nome? Você que tá por este arroba aí, que eu li errado, aqui ó, sim, tô muito ansiosa, tô doida para amanhã, eu também tô ansiosa, também tô ansiosa, eu fiz questão de anotar de todas as formas possíveis para eu me programar, também estou ansiosa, deixa eu bloquear aqui o som, muito feliz que vocês estão aqui, ah, show de bola, aqui tá normal. Ana Caroline, ótima tarde Ana, temos duas Ana aqui por agora, Luísa, uma ótima tarde para nós, vocês já estão aí com a taça, né? Estamos com a taça, caderninho, Quero falar para vocês o intuito de eu ter trago este tema para a live de hoje, né? Cleópatia e negócios. Vamos lá, por que eu quis falar sobre isso? Vocês conhecem, né? A pirâmide de Maslow, tem uma escala de necessidades na pirâmide de Maslow. E o que eu quero trazer, né? Já que nós estamos aqui conectadas com Cleópatia, é que não dá para nós pensarmos em degrau maior, em ir para o próximo degrau, enquanto nós não resolvermos uma pendência que tem um alicerce muito forte na nossa vida, que querendo ou não, são os negócios. Sem o dinheiro, você não tem renda para cuidar da sua família, você não consegue manter a sua casa. Então, assim, nós não podemos pular de degrau sendo que vai ter uma coisa faltando. Por mais que a gente queira muito olhar, nossa, iluminação espiritual é maravilhoso e esse é o nosso, a nossa maior busca é a iluminação. É passar por essa jornada na terceira dimensão, de forma com que a gente aprenda e evolua. E que vai evoluir não nessa, mas em outras, né? Mas não tem como a gente pensar no próximo degrau, se ainda tem essa pendência que não está sendo resolvida. E muitas das minhas alunas, elas são empreendedoras, elas têm o seu próprio negócio, eu acho isso muito lindo, é um movimento muito lindo ver mulheres empreendendo. E muitas delas têm esse negócio, só que nem todas elas estão, de fato, prosperando com esse negócio. Esse é um negócio que dá renda para elas, dá renda, elas conseguem viverem com aquela renda, mas não dá aquele conforto que elas almejam. E uma aluna minha, a Stephanie, ela trouxe isso que eu sempre trago aqui para vocês repetir às vezes, para vocês verem como isso é forte, né? Ela trouxe para mim na primeira sessão que nós fizemos, acredito que no ano passado. Ela, poxa, eu tenho tal idade e até hoje o que eu construí de fato? E aí eu jogo essa pergunta para cada uma de vocês. Olhe a idade, anota a idade de vocês, eu vou fazer junto com vocês, vamos lá. Anota a idade, vocês estão aí, né? Com papel e caneta. É importante que vocês façam para validar na tua mente o que você está aprendendo nesta live, tá? Então anota, qual que é a tua idade? Eu vou colocar 24, por mais que eu ainda tenha 23, mas eu vou colocar 24. E aqui vocês vão colocar o que eu construí até hoje. Até hoje. Podia ter feito um flip chart, né? Para ficar grandão. Mas aí o que vocês vão fazer? Vocês vão anotar a idade de vocês e vocês vão escrever essa pergunta. O que eu construí até hoje? Não precisa responder agora, vai ficar no momento de reflexão de vocês. Mas vocês precisam buscar durante toda a trajetória de vocês, o que vocês construíram de fato até hoje. Ou se vocês estão numa luta há mais de anos contra a preguiça, contra a procrastinação, contra o desânimo. Quanto tempo dura a sua luta nessa área específica? Há quanto tempo você está tentando prosperar? Vocês estão entendendo? Por que eu estou falando sobre isso, né? Cleópatia traz muito a questão da mentalidade. Só que nós buscamos aí falar sobre mentalidade e já está um pouco chato e massivo falar sobre isso. Porque todo mundo já sabe que um mindset positivo é um mindset construtivo. E o que eu quero dizer com isso, minhas deusas? Que quando a tua mente é positiva, ela cria coisas positivas. Mas nós não vivemos nesse pico positivo diariamente o tempo inteiro. É normal. Somos cíclicas. Eu dei uma aula para as minhas alunas dentro dos portais de Cleópatia. Se você ainda não é minha aluna, calma que você vai ser minha aluna e você vai conseguir assistir essa aula. Eu dei essa aula dentro dos portais de Cleópatia, onde eu falei que nós somos cíclicas. Eu acordo bem, só que a tarde eu já estou meio amulada. De noite talvez eu melhore, mas talvez eu queira ficar mais recolhida. Só o que não é normal é eu acordar mal todos os dias. Então você precisa avaliar a partir de agora. Há quanto tempo é sua luta? Há quanto tempo você acorda mal todos os dias? Cleópatia, ela vai trazer essa questão da mentalidade justamente porque o mindset tem que estar fortalecido. Só que o mindset só vai estar fortalecido quando você se conhece. E como que é esse processo de se conhecer de fato? Sem toda essa questão do autoconhecimento que a gente vê muito no YouTube, que é um autoconhecimento mais raso. Mas é de você entender que no dia que você acordou mal, quais são os movimentos que você vai fazer para que esse dia se torne um dia extraordinário para você. Porque quanto mais você aceita que o seu dia comece ruim e ele finalize ruim, não tem como nós pensarmos em negócio. Não tem como. Por que que não tem como? Porque quando tu tiver o seu negócio próprio e o seu negócio próprio for mal, em uma semana você vai desistir. Então todo o início do negócio, a raiz desse negócio, inicia em você. E por que que muitas mulheres elas não conseguem prosperar? É que aqui eu estou falando mais com mulheres. Temos o Mike aqui com a gente também, mas eu vou falar assim no geral. Justamente porque nós honramos inconscientemente a nossa tribo. Se você nunca viu ninguém próximo a você prosperar, vai ser muito difícil para a tua mente aceitar que você vai de fato prosperar. Porque você nunca viu. Você vê pessoas externas, pessoas, você vê os ricos, os famosos. Vídeos no YouTube daquela blogueira que você adora e ela prosperou. Ela saiu do zero e ela prosperou. Só que para a sua mente ainda não é palpável. Porque você honra a sua tribo. E o que que é a sua tribo? A sua tribo são as pessoas que você mais convive. E você honra inconscientemente. Tendo os mesmos comportamentos, falando da mesma forma que eles. Sentindo da mesma forma que eles. Nós honramos a nossa tribo de forma inconsciente. Então é muito difícil você pensar em prosperidade financeira, em ter o seu próprio negócio, se ninguém perto de você teve um próprio negócio. Você vai enxergar muito mais obstáculos do que uma oportunidade para o seu crescimento. E está tudo bem. Mas não está tudo bem quando você tem conhecimento. Aí tem alguma coisa errada. Se você já sabe que inconscientemente você honra a sua tribo. Que são as pessoas que você convive. E mesmo assim, depois dessa live. Passou uma, duas semanas. Você continua a mesma pessoa. Tem alguma coisa bem errada acontecendo aí. Nós compartilhamos várias vezes que o conhecimento ele transforma. Que ele renova. Que o conhecimento é maravilhoso. Só que nós não implementamos o conhecimento na nossa vida. Se você não consegue fazer o básico. Como é que você vai vivenciar uma conexão com Cleópatra? Se o básico não está saindo. Se quando você tem acesso a um conhecimento, você não implementa ele na sua vida. Vai ser muito difícil. Então vamos lá. Vamos entrar aqui mais profundo em negócios com Cleópatra, né? Desde que eu me conectei com Cleópatra. E desde que eu tenho feito mentorias individuais. Se você tem o próprio, o seu negócio próprio. E você quer fazer uma mentoria de negócios comigo. Pode me chamar no direct. Mas desde que eu me conectei. Que eu comecei a fazer mentorias mais para negócios. Depois que isso tudo aconteceu, eu percebi nitidamente um movimento de mudança meu e das minhas mentoradas e das minhas clientes. Muitas mulheres, quando elas pensam em um negócio próprio, elas têm uma ideia linda sobre um negócio próprio. E elas colocam um plano para iniciar esse negócio. Daqui a três meses eu vou começar. Daqui a seis meses eu começo. Nós precisamos de planejamento. É essencial. O que eu quero te trazer é muito antes do planejamento. É justamente você sentir esse chamado dentro de si. Quem tem esse chamado para ser empresária? Comenta aqui para mim que eu quero saber. Quem tem esse chamado para empreender? Para ser dona do seu próprio negócio? Para fazer atendimento para outras mulheres? Quem tem esse chamado? Comenta aqui que eu quero ver cada uma de vocês. Que tem isso dentro de si. Que quer empreender. Que quer ter seu negócio. Que quer prosperar financeiramente com aquilo que entrega. Com o serviço que serve. Com o produto. E eu estava pensando na Lu. Aí, ó. Que show. A Lu. A Tati. A Ana. A outra é a Ana. A Vanessa. Que show. Muito show. Maravilhosas. Que show. Então, qual que é esse pilar que é antes? Existe uma base muito sólida que a gente precisa construir. Se eu tenho o anseio de ser empreendedora. Se eu sou hoje uma empresária. Porque algumas de vocês aqui já são empresárias. Ah, Ju. Eu empreendo. Eu estou usando a palavra empreender. Só que eu não vejo empreendedoras. Eu vejo empresários. O antes disso é a sua conduta diante daquilo que você quer construir na sua vida. É a sua conduta diante daquilo que você quer construir. Se você tem um projeto a longo prazo, está tudo bem. Mas quem é você hoje? Quem é você hoje? Por que que eu estou falando isso pra vocês? Cleópatia, ela traz a questão dessa conduta. Se você quer se tornar, de fato, uma empresária de sucesso. E fazer com que mais mulheres tenham acesso ao seu serviço. Ao teu produto. A tua mentoria. As tuas sessões. A tua consulta. Você precisa primeiro se portar como uma mulher a essa altura. E principalmente se portar como esta empresária que tem diversas clientes. Como é que eu vou falar isso aqui pra vocês? No começo eu não tinha muitas clientes de mentoria. Eu tinha até medo de vender minha mentoria. Eu morria de medo. Morria de medo. De oferecer e de falar do valor. O que que eu comecei a fazer pra quebrar esse padrão dentro de mim? Pra vocês verem que não é loucura e como funciona, né? Eu me conectei com o Cleópatia e eu tava com esse bloqueio. Que eu tinha muito medo. Eu sabia o que eu servia. E eu sabia que o que eu servia era capaz de transformar. Só que eu tinha medo de errar. De esquecer uma ideia. De não entrar tanto no problema. Eu tinha medo. O que que eu comecei a fazer? Peguem a minha técnica. Eu comecei a anotar numa agenda. Quantos atendimentos eu teria durante a semana? Então eu coloquei que às uma hora eu ia atender a Fabiana. Às três horas eu ia atender a Letícia. Às cinco horas da tarde eu ia atender fulana. Mas por que que eu fazia isso? Justamente porque eu ligava a câmera. E eu me portava como uma mulher. Como uma mentora extraordinária. Então não tinha nenhum problema. Eu inventava o problema. Ela me trazia pra mim algo e eu entrava. E eu por que fulana? Ah tá aí é isso daqui. Eu me comunicava sozinha. Mas a minha conduta. Antes é que foi crucial. Pra eu de fato aumentar o valor da minha mentoria. O valor das minhas sessões individuais. Pra eu ter confiança em mim mesma. Foi a minha conduta. E muito mais do que isso que eu tô falando aqui pra vocês. Sobre conduta. Sobre comportamento. Eu pensava que tipo de mentor eu quero ser. Que tipo de mulher eu quero mentorar. Porque eu vou ser bem sincera com você. Eu não quero mentorar vítimas. Eu não quero mentorar mulheres que só querem reclamar. Porque nós que prestamos o serviço de mentoria, de coaching. Nós atraímos esse tipo de pessoa. E tá maravilhoso. Eu quero essa cliente. Só que eu quero mulheres que estão dispostas a vivenciar essa transformação. Então pra isso eu tenho que subir o meu nível. Mas não é subir o meu nível. Pra elas é primeiramente pra mim. Se eu não mostro pra mim que eu sou uma empresária de sucesso. Uma grande empresária. Tendo comportamentos. Me vestindo. Me portando. Falando. Como é que eu vou ter confiança de construir uma empresa? Como é que eu vou ter confiança de ter o meu próprio negócio? Uma peça não encaixa. Você tá dando pra entender até aqui? Então é esse o ponto que eu quero falar pra vocês. É aumentar o seu alto valor. No sentido de que, opa. Eu não sou mais um raro. Eu não tô começando um negocinho. Eu sei o público que eu quero atingir. Eu sei que eu quero atingir mulheres. Que pagam exatamente. Pelo valor que tem uma consulta comigo. Nós somos brasileiros. E o que mais a gente mais faz é aquela pechincha. A gente quer pedir um desconto. Só que olha o próximo passo desse jogo. E isso tudo de conhecimento que eu tô trazendo pra vocês. Não foi Juliana lendo livros. Eu bebo de diversas fontes no sentido de conhecimento. Só que esses insights mais poderosos veio de Cleópatia. Sim, Nanda. É o ser para ter. E é aqui que todo mundo erra. Porque, ah, hoje eu não tenho cliente. Olha só. A empresária, quando ela tá começando, um dos maiores erros que ela vai cometer. Ah, hoje ninguém marcou nada comigo. Então tá tudo bem. Hoje eu vou acordar às 10. Não vou organizar meu dia. Hoje meu dia vai ser mais parado mesmo. Tá tudo bem. Ela não se porta como uma empresária. Ela não tem o mínimo do comportamento de uma empresária. E Cleópatia vai te trazer esse anseio de você trazer a conduta de uma mulher de negócios. Ela vai trazer isso pra você. Eu lembro que eu contei do salto na aula de magnetismo. Contei. Foi incrível ter relembrado e ter contado isso pra vocês. Eu vou dar só uma palhinha aqui por cima. Pra eu me sentir uma mulher que de fato estava à altura de ter o seu próprio negócio. De ser empresária. Eu coloquei na minha cabeça. Eu senti que um salto ia me ajudar. E de fato você vai sentir quais são os pilares que vão te ajudar nessa jornada. Mas obviamente que existe um padrão a ser seguido. Não dá pra ser um empresário e falar. Ah, mas eu tô confortada de pijama. Beleza. Quando você tiver seus 10 milhões na conta. Maravilhosa. Você faz uma cal de pijama. Por enquanto, minha deusa. Você vai seguir o protocolo. Porque é o protocolo que vai te instigar. É o protocolo que vai te instigar. Então qual que era o meu protocolo? Eu me arrumava pra fazer sessão em casa. Em casa eu usava salto. A minha mentorada que estava me assistindo, ela não imaginava. Mas eu estava de salto. Era arrumada dos pés à cabeça. Porque se eu não fizesse isso, eu não conseguia subir o meu valor. Eu não sentia que eu era de fato uma mentora incrível. Pra mim, nesse sentido, isso foi determinante. Então existe uma postura que você precisa assumir antes. Pra você de fato ter o seu negócio de sucesso. Existe essa postura e ela é determinante. Se você vai prosperar. Se você vai ter sucesso ou não. E aí voltando. Recapitulando. Lembrei. A gente tem muito o costume de pedir desconto. O que que é nós nos tornarmos de fato prósperas? Quando nós estamos falando de consumir um produto, um conhecimento de uma outra pessoa. É igual eu olhar assim pra Lu. Pra Luiziana. E falar assim. Lu. Você tem um serviço. Você tem um produto que atende as minhas necessidades. Eu me identifico com a sua metodologia de trabalho. Eu acho incrível o que você serve. Só que eu tenho condições de arcar com o produto da Lu. Um dos hábitos que eu já vi mentoradas minhas terem. Eu já vi elas terem condições e pedirem desconto em cima do serviço do outro. Você não sabe a preparação que o outro teve. Esse é um dos costumes que a gente mais tem. Ah, não tem um desconto? Não tem um cupom de desconto? Quanto mais a gente se vê nesse ciclo de escassez, quando se trata do outro, da entrega do outro, do tempo do outro. Quando você pensar em ter o seu próprio negócio, o mesmo ciclo vai se repetir. E qual que é a faixa de reclamações? Nossa, mas todo mundo me pede desconto. Todo mundo me pede desconto. Eu não consigo vender um produto que eu não tenha dado desconto. Ou, ou, outro erro. Pra fechar o negócio, você já oferece o desconto sem o cliente pedir. Sem o cliente pedir. O cliente nem pediu. Olha, se você fechar hoje, eu vou te dar... Eu já fiz isso. Eu já fiz isso. A pessoa já ia fechar, só que eu não impulso, no medo de perder a cliente. Olha, se você fechar hoje, eu já consigo te dar um desconto. Eu te dou um bônus. Eu te dou isso. Te dou uma sessão a mais. Eu já fiz isso muito. E quanto mais eu fazia isso, quando eu não entendia a comunicação com o cliente. Porque o cliente, quando a gente vai atender, até mesmo de forma online, a gente vê a postura comportamental das pessoas. Então, até mesmo o cliente, quando ele tá ali na minha frente... A cliente tava ali na minha frente, eu olhava pra ela e falava assim... Olha, esse é o valor por um milésimo de medo. Quando a pessoa simplesmente olhava, eu falava... Ela não vai querer mais. Aí sua vibração vai lá embaixo. Ela não vai querer mais. Aí você começa a desanimar. E é nesse ponto que a gente vê. Quem vai, de fato, entregar currículo e quem vai ter o seu próprio negócio. É resiliência. É algo que é construído. Mas é aquilo que eu falei pra vocês. Existe um conhecimento. Existe uma metodologia que, se aplicada, você tem sucesso. Existe isso. Existe esse passo a passo. E por que que eu comecei? Vamos lá. Eu comecei a fazer atendimento, acredito que em abril ou foi em maio do ano passado. Não sei. Eu comecei a fazer os meus atendimentos. Eu acho que eu fiz mais de... Com toda certeza foi mais de 500 horas. Mas um pouquinho menos. Vai, talvez, de 500 horas de pró-bônomo. Atendimento de graça. Totalmente gratuito. No horário que a pessoa queria. O que que isso me fez desenvolver confiança no que eu estava oferecendo. E quando eu desenvolvi confiança no que eu estava oferecendo, quando eu falei agora sim, nunca que eu deixaria uma pessoa pagar menos do que eu, de fato, mereço. Nunca. Porque eu trabalhei, eu desenvolvi confiança, eu desenvolvi resiliência. Em cada pró-bônomo, eu oferecia para a pessoa a oportunidade dela continuar aquele processo de mentoria. Sabe quantas fecharam nesses pró-bônomo que foram um monte? Quantas fecharam? Uma fechou. Uma fechou 10 sessões por R$ 497,00. 10. Hoje é R$ 3.000,00. 10 sessões por R$ 497,00. De todos os atendimentos que eu fiz, uma só quis dar continuidade. Eu fazia uma sessão inicial para a pessoa conhecer, eu ajudava essa pessoa. Ela voltava, ela agradecia. Eu tinha destaques, eu acho que eu apaguei, com os feedbacks das mentoradas. Elas voltavam, agradeciam. Nossa, Ju, que show, que maravilhoso, tive resultado. E quando elas tinham o primeiro resultado, elas achavam que não precisavam mais das sessões. E está tudo bem, a gente tem essa... Eu estou aqui no Insta da Ju, eu estou na live da Ju, eu não preciso dos portais de Cleopatra. Está tudo bem, a gente tem essa mentalidade. E muitas delas que eu vejo que tiveram uma frustração depois de um curto período de tempo, elas desistiram e eu penso muito nisso. Se elas estivessem no processo de mentoria, o mindset delas estaria pronto para lidar com essa fase que elas estão enfrentando hoje. Mas só que, qual que é o ponto que eu quero chegar aqui com vocês? Quando você desenvolve uma conduta, quando você aplica o seu conhecimento, até mesmo no dia que eu não tinha atendimento nenhum para fazer. Eu acordava quatro e meia da manhã, eu ia correr, tomava meu café da manhã, eu estudava e me arrumava. Eu podia não ter nenhum atendimento. Nenhum. Ninguém nem me mandava mensagem. Nem falar, Ju, eu quero de graça. De graça. Nenhum. Eu tinha a mesma conduta, o mesmo comportamento. Para chegar em meio do ano passado e falar, eu não vou mais fazer atendimentos. Isso é um luxo que você vai se dar. Depois de muito trabalho duro. Isso é um luxo que você vai poder olhar para a sua agenda e falar, eu não preciso mais fazer atendimentos porque o que eu tenho aqui me banca. Porque o projeto que eu quero iniciar agora precisa mais do meu tempo. Porque o projeto que eu tenho agora é mais escalável. E se alguém quiser hoje, hoje, pagar pelo meu tempo, pela minha mentoria, ela vai pagar exatamente por esse valor. Então, você precisa ter peito para bancar essa postura, mas essa postura precisa ser construída diariamente. Então, quando o Neto trouxe, quando eu trago aqui para vocês, que eu aprendo muito com vocês também, não é normal acordar quatro dias na semana mal e ficar o dia inteiro mal? Não é normal mesmo? Principalmente se você deseja ter o seu próprio negócio. Principalmente se você deseja, de fato, alavancar o seu próprio negócio. Não é normal. Vocês estão entendendo? Me dá um feedback aqui. Ah, Gil, já mandou, foda. Eu estou aqui pingando de suor. Vocês não têm noção. Mas tudo bem. É valorizar o nosso produto e o nosso trabalho. Isso, Lu. Sim. Porque teve uma preparação. Antes desse produto chegar na sua mão. Teve uma preparação. Que show, Nanda. Top. Eu queria entrar com vocês nas três características de Cleópatra que vão alavancar o seu negócio. E eu quero explicar melhor cada uma delas. Deixa eu ver quanto tempo de live para eu não me estender muito. Tá, vamos lá. Eu já vou entrar aqui com vocês, tá? Eu não sei se vocês leram a publicação, mas ela está disponível. Só que nessa live eu vou explicar cada uma. Vamos lá, rapidinho. A primeira característica, ela trabalha o equilíbrio das polaridades. Mas quando falamos em negócios, Cleó traz o seu Yang de forma predominante. Sem perder a essência do Yin. Desenvolva o seu Yang, pois é a energia que movimenta o seu negócio. Sem perder a essência do Yin. Nós, mulheres, temos o nosso Yin. Certo? Nós somos criativas. Nós temos ideias brilhantes. Nós queremos iniciar projetos maravilhosos. Nós temos isso, né? Só que o que de fato faz com que esses projetos não sejam só projetos ano após ano é o nosso lado Yang. É a ação que faz isso. E quando eu falo da ação, é o início. É a fonte. E o que é o início e a fonte? O Yang, o teu Yang, ele precisa ser aflorado a partir de hoje. Se você quer de fato ser uma empresária de sucesso. Se você quer de fato ter o seu próprio negócio. E entro mais nisso. Justamente por quê? Eu sei que tu tem um projeto incrível que vai mudar a sua vida. Mas eu sei que você por algum motivo também não está começando esse projeto. Você está usando muito bem o seu Yin. O seu lado criativo, imaginativo. O seu lado que visualiza esse negócio dando certo. Você até sabe qual que é a fachada do seu negócio. Você tem um negócio ali e ele já está sendo construído. Só que ele não está no ritmo que deveria. Ele não está no ritmo que deveria. Falta você trazer o teu lado Yang. Ju, como é que eu vou trazer o meu lado Yang? Muito legal você falar de polaridades, de energia, do Yin, do Yang. Como é que eu vou trazer o meu Yang e fazer com que o meu negócio de fato prospere? Dando sangue e suor no teu negócio. Principalmente se no início seja necessário você investir em uma mentoria individual. Para você saber qual é o erro básico que você está cometendo. Uma mentora pode te ajudar muito nisso. Só que ainda tem YouTube com várias dicas. Tem vários Instagram que vai te ajudar no teu negócio. Então, num princípio, você precisa aplicar. Primeiramente, para você trabalhar o teu Yang de forma massiva. Eu vou passar aqui para vocês que vai parecer que é brincadeira. Eu vou até tirar esse cabelo daqui. Olha isso. De tanto suor. Vamos lá. Vou passar aqui para vocês. Tem um escritor que ele é muito famoso e que eu esqueci o nome dele. Eu esqueci total o nome dele. Ele é muito famoso. Ele é muito famoso. E ele desenvolveu, ele trouxe uma concepção de que quando você está dando o seu máximo em qualquer coisa da sua vida. Qualquer coisa. Quando você está ali se matando. Quando você fala, não dá mais. Eu não aguento olhar para o meu Instagram. E eu não sei mais o que fazer. Eu estou cansada já. Quando você está na academia, que você pensa assim, chega, não dá mais. Ele trouxe que nesse momento você só está dando 40% de toda a sua capacidade. Ou seja, dá mais. Qual que é o melhor lugar para você treinar o teu Yang? Academia. É o melhor lugar para você treinar o teu Yang. A tua resiliência. O seu vai mais. Só mais uma. Só mais uma. Começa na academia. Ai, Ju, eu não tenho condições de começar na academia. Treino em casa. Pula a corda. Só mais uma pulada. Só mais uma flexão. Só mais uma abdominal. Quando você estiver pingando. Quando você fala, eu dei tudo de mim. Saiba que você só deu 40% da sua capacidade nisso que você está fazendo. Então, o melhor lugar para você treinar o seu Yang é a academia. É fazer exercícios físicos. Porque o que nós temos aqui, né? A energia que movimenta o teu negócio é o Yang. E o que é o Yang? O Yang vai lá e faz. Se você não consegue iniciar um projeto e finalizar, é porque você está pendente muito para o teu Yang. E se você consegue começar um projeto e não finalizar, além de pender para o Yang, você está desequilibrada até na tua polaridade do Yang. Ai, tem alguma coisa errada. Também. Então, nesse momento, o que eu quero que vocês peguem? que você pode ter um projeto mais lindo, mais incrível. Se você não começar a ter ações diárias para que esse projeto, ele dispare. E outra, se você não estipulou um tempo, eu já falei aqui para vocês e sempre falo, eu tenho uma meta para o canal do YouTube. É 10 mil até tal mês. Eu tenho uma meta para o Instagram. É tantos mil até tal mês. Ai, Ju, você fica contando. Eu trabalho com metas. Eu trabalho com bater metas. É com isso que eu trabalho. Eu tinha uma meta de dinheiro. Eu batia a meta de dinheiro. Eu tinha uma meta de peso. Eu batia a meta de peso. Eu tinha uma meta de livros para ler. Eu batia a meta de livros para ler. Eu trabalho com metas. Metas. Eu gosto de metas. Eu gosto de pegar um caderno, construir as minhas metas e todos os dias olhar para aquilo e falar, essa daqui eu já venci. Próxima. E eu vou aumentando os meus níveis de desafio. Cada vez mais intensos. Trabalhe com metas em ação. Em ação massiva. Em ação massiva. Se você fala para mim, ai, Ju, eu não gosto de fazer caminhada. Eu não gosto de andar. Não era nem para você estar nessa live hoje. Não era nem para você estar nessa live. Aqui não tem facilidade. Aqui eu quero falar com mulheres que querem construir negócios de sucesso. E elas têm que saber a verdade. E a verdade é que você vai precisar desenvolver a tua resiliência. A verdade é que você vai precisar acordar cedo. A verdade é que você vai precisar cuidar da tua alimentação. Se o teu corpo está pesado, sua mente pesa. Alimentação é fundamental. Acordar cedo. Desenvolver hábitos mais positivos. Isso tudo você está trabalhando o teu yang. E se você tem um negócio hoje online que ele atende de forma online as pessoas, você precisa também ter métodos para realizar todos os dias nos seus stories. Métodos de publicações. Você precisa se comunicar com as pessoas. Se você hoje é terapeuta. Vamos lá. Se você hoje é terapeuta e você está iniciando, você vai dar pro bono. Porque por meio do pro bono, olha as dicas aqui. Isso daqui é realmente uma mesa de deusas. Eu quero fazer muito mais isso. Mas se você é terapeuta, você vai dar pro bono inicialmente. Você vai dar aula gratuita. Mas todo final de pro bono, de sessão, você vai colher um feedback. E você vai postar no teu feed, nos teus stories. Por que as pessoas consomem no produto umas das outras? Porque ela vê alguma vantagem naquele produto. E eu preciso encontrar a vantagem de ter o teu produto. Se o teu Instagram, ele é simplesmente um catálogo e eu não encontro vantagens no teu produto, pra que eu vou adquirir ele? Eu preciso, tem que ter uma vantagem, tem que ter um diferencial no que você entrega, no que você serve pra mim. Se não tem isso, pra mim é só mais um Instagram servindo alguma coisa. Entendeu? Tá dando pra entender? dentro dos portais de Cleópatra tem a jornada da deusa. É uma jornada massiva. Eu vou falar bem pra vocês. É massiva e é pesada a jornada da deusa. Não é fácil. Você assiste a aula e é tranquilo a aula. Tá eu na frente de um flipchart escrevendo a jornada da deusa da noite, do dia, a rotina matinal. É lindo. É lindo mesmo. Você vê a jornada da deusa e fala uau, que incrível. O difícil é você cumprir, porque a jornada da deusa prepara, equilibra o teu yin e o teu yang numa paulada só. Eu quero ver você aguentar acordar cedo você ter uma rotina de autocuidado. Eu quero ver, aguentar ter uma alimentação saudável. Eu quero ver aguentar separar um tempo pra estudar dos portais de Cleópatra. Só quem segue a jornada da deusa sabe o quão difícil é a jornada da deusa. E agora, se eu não me engano, vai ser no dia 21, nós teremos o portal despertar. Eu não lembro. Eu acho que é dia 21. Nós teremos o portal despertar. Se a gata não passou pela jornada da deusa, o portal despertar pra ela vai ser assim, show de bola. Justamente porque ela não sabe o que é ser resiliente. Ela não sabe aguentar as próprias pancadas. Ela não sabe se levantar quando ela acorda num dia ruim. Ela não sabe. Então, o portal despertar ela vai passar bonitinha, vai fazer meditação. Uau, que incrível. Ela vai olhar pra idade dela e ela vai falar o que eu construí até hoje. A frustração vem. Nossa, Ju, você tá falando isso de alunas dentro dos portais. Pode ser? Pode ser. Não é porque tá dentro dos portais que ela tem alguma exceção. A única exceção de quem tá dentro dos portais é que escolheu despertar. O que ela vai fazer com esse despertar é problema dela. Ela tem duas escolhas. Ou ela caminha junto comigo e com as deusas ou ela fica pra trás. Mas sempre que ela escolher voltar, nós estamos aqui, nós vamos recebê-la. Mas eu falo, é difícil seguir a jornada. É difícil. É difícil. Exige muito de você. E se você não está disposta a fazer o básico que é acordar cedo, ter uma alimentação saudável, é fazer exercícios físicos, é ter o seu momento de leitura, se você fica com a porra da cara no seu lado o dia inteiro, você já tem um negócio fracassado. Se você não tá estudando sobre o seu negócio outra pessoa tá e ela vai se destacar dez vezes mais do que você. Ah, mas eu tô conectada com o Cleópatra. Se tivesse alguma coisa eu já estaria andando. Alguma coisinha eu já estaria andando. Tanto é que o neto ele fez uma reunião com um amigo dele e uma das coisas que ele falou e vocês são consumidoras dos nossos produtos uma coisa que ele falou a pessoa apresentou um problema específico e falou de uma outra pessoa que não conseguia realizar vendas e o neto falou assim a Ju aparece nos stories faz um stories e ela vende tanto. Porque eu estudei eu me capacitei pra ser boa no que eu faço. É o dia inteiro com livros olha com livros é o dia inteiro anotando as ideias dos livros é o dia inteiro é o dia inteiro é o dia inteiro ó e não cansa porque eu quero ser a melhor naquilo que eu faço não no sentido de competição mas eu quero ser a melhor pra mim mesma se eu for a melhor pra mim mesma já tá bem o jogo eu tenho que mostrar pra mim mesma que eu sou capaz de fazer aquilo vocês estão entendendo? Quando eu me proponho a fazer algo e eu não faço eu mostro pra mim mesma que eu não posso confiar em mim porque eu fiz uma lista eu fiz um to do list de todas as coisas que eu faria no dia e eu não fiz eu mostro pra mim caramba você é bem fracassada né? De novo falou que ia fazer uma caminhadinha de 10 minutos aqui na rua e vim e você não foi porra que merda hein? que merda eu tinha esse sentimento muito muito pegado muito pegado quando eu tinha 17 anos quando eu olhava e olha que com 17 anos eu tava numa depressão bem profunda e ao mesmo tempo eu falava assim caramba você tá na cama o dia inteiro que merda hein? com depressão e eu falava pra mim tem gente morrendo na rua e você não levanta ali que eu comecei a voltar que eu comecei a falar assim opa não é possível ali que eu comecei a entrar de forma mais profunda na religião e eu entender cara se eu tô aqui pra evoluir pra crescer por que que eu tô desperdiçando tanto meu tempo? aí eu comecei a pensar nessa questão eu quero prosperar eu quero prosperar eu quero prosperar mas por que que eu tô perdendo tanto tempo e eu não tô fazendo o que eu deveria fazer? ali eu vi que eu perdi a tempo eu vou falar pra vocês eu perdi a muito tempo com amizade querendo a atenção de homem nossa Ju você já quis quem tem dependência afetiva por conta paterna porque não teve um pai presente vai ter dependência de homem sim enquanto você não enxergar isso vai ser bem dura a sua relação com os homens mas vamos voltar aqui vamos voltar vamos voltar que vocês sabem como é que eu sou né? eu vou eu vou eu vou eu vou eu vou duas horas de live daqui a pouco é três horas da manhã né Ju? ai meu Deus vocês estão entendendo tá show aí pra vocês me mandem algumas perguntinhas que eu vou ver se eu resolvo aqui com vocês dificuldades que vocês estão enfrentando no negócio de vocês antes de eu entrar no outro é onde se eu entrar no outro tópico aqui né? na segunda característica adoro as lives de madrugada ou é o que eu entendi que é propaganda só que e não consigo te ajudar só propaganda é o que show e aí? você tá entendendo? eu preciso de mais detalhes preciso de mais detalhes aqui pra mim não ficou claro qual que é o seu problema é em fazer anúncios é isso? se não fica vago aí tá exigindo demais do meu intelecto eu não tenho uma bola de cristal ainda vamos lá eu tô esperando aqui vocês comentarem pra eu ir pro segundo da Ana que vamos ter sessão amanhã a minha maior dificuldade é a minha mentalidade de acreditar que sou capaz a informação vem mas eu não me acho capaz de conseguir e eu trago Ana foi muito importante você ter tido isso porque eu acredito que muitas mulheres devem passar pela mesma situação é que eu não sei qual que é a profissão que você exerce que você tem dificuldade que você dificuldade de acreditar que você é capaz de exercer bem essa profissão se você puder falar aqui se não puder tá tudo bem a Patrícia a Pati sou bem calma aí sou bem disciplinada só não tenho coragem imagine você com um pouquinho de coragem tendo disciplina a disciplina que você já tem se você tem tanta disciplina não é necessário a questão da coragem a disciplina é fazer o que tem que ser feito mesmo quando não se quer fazer você não tá com coragem mas tem algo que precisa ser feito isso é disciplina fazer o que tem que ser feito mesmo quando não se quer fazer hoje você não tem coragem mas você precisa fazer isso é disciplina coloca essa disciplina em ação hoje Aloysia Ju eu te conheci ontem no Youtube e tipo me identifiquei real ainda tô conhecendo já seja bem-vinda seja bem-vinda seja muito bem-vinda aqui ó da Elke em anúncio vamos lá Elke o que eu mais vejo no Youtube são aulas gratuitas de anúncio ou seja talvez tenha aí a necessidade de se dedicar ao estudo e estudar formas de anunciar eu aprendi a anunciar com o neto e eu falo pra vocês é a coisa mais fácil do mundo eu não sabia que era tão fácil fazer anúncios depois que eu aprendi com o neto é muito muito fácil mas por que teve estudo teve estudo tem que se dedicar um pouquinho depois fica muito fácil você fazer aquilo fica muito fácil então você tá se dedicando a estudar os anúncios a forma como que se faz porque tem muito vídeo no Youtube gratuito eu vou até pegar aqui ó vou colocar aqui no Youtube Youtube como fazer anúncios vamos lá como fazer inclusive anúncio no Instagram já vou ver aqui como fazer anúncio no Instagram e Facebook na prática tem um vídeo na prática aqui ó do canal da Rebeca Mello como fazer anúncio no Instagram pelo celular da Cimeia Avelar como fazer anúncio no Instagram em 2022 pelo Facebook Etsy e Stories Feed Reels não falta material aqui não falta no Youtube você tá se dedicando pra estudar de fato os anúncios dificuldade todas nós temos no início dificuldade no início eu tive dificuldade com coisa que hoje eu falo assim é dois minutos pra resolver e antes era uma vida e vem a frustração de não conseguir resolver aquilo na hora só que é o quanto eu estou empenhada pra fazer isso dar certo já descobri que não posso fazer anúncios com a minha imagem check olha aí ó pega um caderninho e coloca o que eu posso fazer no anúncio e o que eu não posso fazer no anúncio e aí você vai montar um banner todo estruturado com base é que eu não sei como é que você tá fazendo o seu anúncio porque os anúncios que eu faço é com a minha cara tá entendendo eu não sei qual que é a forma que você está utilizando pra fazer os seus anúncios tá é isso que dão até um bug em mim porque eu faço os anúncios com as minhas fotos tá com vídeos meus deixa eu ver aqui o da Ana eu trabalho com vendas em uma ótica atualmente mas hoje quero trabalhar com vendas na internet já sei anunciar sei fazer tudo mas quando é pra mim eu travo por mais que eu saiba fazer eu sou uma ótima vendedora sou a melhor vendedora da ótica mas mesmo assim quando é pra mim ora show de bola show vamos lá show mas qual que é o produto que você quer oferecer na internet a não ser que você queira como a gente vai dar como a gente vai ter a sessão amanhã você queira trazer na sessão pra gente entrar de forma mais profunda e vai ser até melhor você que sabe porque eu preciso saber o que que tá te teavando porque você pode oferecer um produto na internet tanto que você aparece ou que você não aparece obviamente que aquele produto que tem a sua cara aquilo que você fala que você descreve aquilo que você serve com você falando tem muito mais impacto do que um produto que não mostre quem é a vendedora olha vamos lá vira outra coisa quando eu tô com raiva perco totalmente o foco e jogo tudo pro ar isso é o desequilíbrio das emoções eu também tinha muito isso tá hoje o que que eu faço né eu sei que existem períodos que eu tô com com as emoções mais a flor da pele e são os momentos que eu escolho estar em introspecção não adianta eu estar estudando com raiva não vai entrar o assunto na minha mente mesmo pode ser na sessão mas eu quero trabalhar com uma afiliada digital eu já tenho ganhos com isso mas sempre quando chego pra aumentar as coisas Ana você já me deu minha mente já ficou assim ó adorei adorei saber disso maravilhosa vai ser incrível falar disso na sessão com você muito incrível muito incrível show de bola já tenho ganhos com isso mas sempre quando chego pra aumentar as coisas eu também já lidei com esse medo e eu lidei com esse medo na minha mentoria quando foi pra aumentar o preço quando foi pra eu fazer banners com o meu rosto por exemplo dando alguns mas vamos falar sobre isso na sessão amanhã com toda certeza com toda certeza nós vamos trabalhar isso e vai ser super incrível já tô louca pra ter essa conversa com você vai ser muito show então voltando aqui quando eu tô com raiva perco totalmente o foco e jogo o Mike vamos lá se conheça no sentido de opa se eu tô com raiva nesse momento como é que eu vou me dedicar a estudar primeiro eu preciso trabalhar o que eu tô sentindo e como é que eu vou trabalhar o que eu estou sentindo fazendo coisas pra tirar não é que tirar essa raiva mas trabalhar essa emoção dentro de mim eu canalizo a minha raiva pra treinar na academia tanto é que as vezes que eu mais consigo ir pegar mais pesado são as vezes que eu lembro de algum evento que me trouxe muita raiva algum sentimento que me deixou com muita raiva e quando eu chego na academia eu canalizo e eu começo a pegar mais pesado aí eu sou mais bruta ainda na academia mas se você não tem inteligência emocional de falar opa, neste momento o que eu vou fazer pra trabalhar minha raiva talvez o fato de você estar com raiva seja um ótimo motivo pra você sair pra correr porque quando você corre você descarrega aquela energia e você permite com que a tua mente comece a visualizar outras coisas e você saia desse padrão vibracional não dá pra querer fazer algo estando numa emoção não vou falar que raiva é uma emoção negativa porque quando canalizada da forma correta ela se torna um ótimo motivador pra você realizar aquilo que é necessário tá bom mas você precisa ter esse ponto de autoconhecimento tá de você falar opa eu estou sentindo algo dentro de mim é raiva o que eu vou fazer pra dispersar pra trabalhar essa raiva deu pra entender Mike mais ansiosa do que nunca para amanhã ah você não sabia agora pronto eu já tava quase falando aqui meu Deus será que dá pra fazer hoje mesmo a sessão mas aí eu lembrei que o Tia Lizinho já vai vir pra cá vamos para o segundo tá pra eu não ficar muito aqui no primeiro comunicação Cleo era ótima em oratória encantava com a forma que conduzia assuntos políticos assuntos mais árduos mais difíceis e nisso o desfecho de grandes decisões eram favoráveis ao que ela propunha ao que ela trazia até este ponto o que eu quero trazer a comunicação ela tem que ter o equilíbrio das duas polaridades ela tem que ser objetiva e clara mas ela tem que ser uma comunicação persuasiva não no sentido de persuadir de enganar tá bom vamos lá pro próximo aqui quando estiver conectada com Cleópatia você irá aprender a se comunicar melhor com seus clientes com seu público-alvo fazendo assim com que estes consumam o seu produto o seu serviço por que que estou falando isso e por que que Cleópatia me trouxe esse insight que é muito poderoso já teve produtos que eu quis consumir de outras pessoas só que ela tinha uma ótima promessa do que o produto iria ter de benefícios na minha vida peguem isso isso é pra aplicar no negócio de vocês ela tinha uma ótima promessa do que o o produto dela iria beneficiar na minha vida como aquele só que a comunicação dela era cheia de ruídos a fala dela não me passava segurança por que que eu estou falando disso pra vocês justamente por que no início do negócio de vocês por que que é importante dar pro bono por que que é importante se comunicar gravar isso ou gravar vídeos tem gente que tem uma trava com vídeo que eu falo pra vocês vocês sabem como eu comecei no youtube eu não comecei expondo meu rosto justamente porque eu tinha vergonha tinha muita baixa autoestima mas eu pegava meu celular e eu gravava vlog o dia inteiro o dia inteiro o dia inteiro e eu quais eram os vlogs que eu menos assistia no youtube por mais que eu gostasse da menina eram os vlogs que ela falava oi gente hoje eu vou mostrar meu dia pra vocês então fiquem comigo tá vou mostrar a rotina Jesus nada conta nada nada conta mas pra mim não desce eu gosto de gente energética pra mim não desce assistir um vídeo desse então a comunicação com o seu cliente ela precisa ser direta você precisa revelar em alto bom tom a transformação do teu produto na vida dele então você precisa trabalhar isso no sentido de que que impacto eu quero causar a comunicação ela não é somente oral tá bom não é somente oral lembram que lá no início eu falei pra vocês de cleópatra de conduta de comportamentos porque a comunicação também é comportamental você também se comunica com o seu corpo então se você quer você tá aqui na frente né eu tô aqui pra fazer uma sessão com você você é minha cliente eu tô oi tudo bem vamos começar hoje a sessão só olhando pra baixo o que que eu tô comunicando eu não tenho confiança no que eu vou oferecer o que que eu tô comunicando que existe uma trava entre mim e você eu não tô desinibida pra entrar na tua vida e te ajudar a resolver o problema aí eu falo baixo e olho pra baixo ah é você tá passando por isso mas o que mais eu tenho que olhar na porra do teu olho ah Ju mas eu tô gravando stories e tô falando do meu produto convicção autoridade autoridade você é tão boa no teu assunto que você fala como se fosse a coisa mais relax é igual quando eu falo de arquétipos eu falo de arquétipos em qualquer lugar que eu estiver porque eu sou boa nisso eu sou boa em conexão eu e o Neto somos os pioneiros os primeiros a falar em conexão arquetípica então a gente de tanto falar a gente desenvolve uma autoridade muito ríspida mas falando de comunicação aqui com vocês a comunicação oral e ver a comunicação oral o corpo também fala eu tenho esse livro aqui o corpo fala também onde ele fala dos gestos corporais que nós temos nessa parte da comunicação de Cleópatia quando você se conectar a ela minha deusa você precisa assumir uma útil postura quando você vai apresentar o teu produto quando você vai apresentar a proposta do teu negócio ninguém confia em uma mulher se eu fosse vir aqui falar pra vocês Oi gente tem os portais de Cleópatia vai te ajudar muito tá e tem muitas mulheres que já tem resultados e aí vai sabe assim um corpinho acanhado aí vocês podem entrar vou liberar as inscrições pra vocês o que eu tô comunicando que Cleópatia é a mulher que vai mudar sua vida você vai olhar pra mim e falar meu Deus de todos os arquétipos Cleópatia é o único que eu não quero me conectar sai pra lá eu não quero Cleópatia na minha vida porque eu não tô sabendo comunicar o que eu quero oferecer pra você eu não tô sabendo entregar em alto bom tom por isso que eu falo conheça tão bem o teu negócio que quando você for falar nos stories quando você for falar com uma cliente você vai ser incrível na tua apresentação porque você tem convicção daquilo que você entrega convicção então a sua comunicação ela precisa ser limpa sem ruídos se você é hoje uma mulher que você aparece nos stories e você tem esse nível de comunicação as pessoas que vão chegar até você elas vão pegar algumas sementinhas ali do que você joga e elas vão falar opa beleza mas elas vão pra uma pessoa que fala com muito mais autoridade sobre aquilo que você também fala nossa Jô mas como é difícil ser uma mulher de negócio ai minha deusa nesse momento em que você está sendo construída vai ser difícil você vem de padrões anteriores e construir novos padrões de uma mulher de negócios vai exigir muito de você você tem que estar pronta pra isso a mulher que vai mudar nossa vida é nós mesmas nossas escolhas exatamente estão sendo orientadas por Cleópatia assim mas não dá pra querer se conectar com Cleópatia e falar ai eu não acordei cinco horas da manhã com Cleópatia vai se na encarnação dela nessa terceira dimensão minha deusa tem uma discrepância você e Cleópatia é Cleópatia tem uma discrepância aqui talvez se ela tivesse aqui hoje neste século junto conosco talvez seria diferente né os comportamentos dela seriam diferentes mas não queira um milagre você está sendo orientada por esta consciência orientada é até um outro assunto que eu nem vou entrar dentro mas de outra aluna que eu vi ai Cleópatia me mandou fazer isso Cleópatia não manda em nada na sua vida ela não manda em nada para com esse ego ai eu fiz uma meditação e eu vi Cleópatia e Afrodite ai eu vou fazer uma pesquisa rápida 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 e a mulher ainda tem a coragem de me falar assim ai que eu queria me conectar com a Afrodite eu já pesquisei sobre ela beleza mas como é que você faz uma meditação com Cleópatia e aparece Afrodite do nada do nada uau entenda que já tinha uma intenção de se conectar com Afrodite você já pesquisou não foi Cleópatia que deu o céu foi você vendo o relato de outras mulheres experiência de outras mulheres bom terceiro visão de águia fé Cleópatia vê o que ninguém mais enxerga uai será que eu vou conseguir abaixar aqui foi Cleópatia vê o que ninguém mais enxerga em um ponto da sua jornada quando acampou no deserto isso é um trecho da jornada de Cleópatia encarnada em um ponto da sua jornada quando acampou em um deserto ela recolhida com um exército de pequeno número arquitetava um plano para retirar o seu irmão do trono ai que Cleópatia ruim meu Deus que ruim queria tirar porque que não governou com seu irmão se você estudar um pouquinho se você voltar no Egito naqueles tempos era dessa forma naqueles tempos não te cabe julgar uma mulher que tomou decisões baseadas nos princípios daquele tempo não te cabe e olha só a gente julga tanto Cleópatia e não permite que as outras pessoas façam julgamentos a nós olha que incrível que coisa que coisa então vamos lá para retirar seu irmão do trono impossível já que o mesmo liderava grandes exércitos e mais impossível ainda aliar-se a Roma para conseguir retornar ao poder qual o diferencial Cleópatia te ajudará a desenvolver a sua visão de águia ver o que ninguém mais vê está só no seu campo de visão e ter uma fé inabalável de que aquilo irá se cumprir isso é muito forte isso é muito forte porque por mais que ninguém acredite no sonho da Luiziana da Ana da Gil por mais que ninguém acredite no sonho da Elke da Luisa de ser uma mulher de negócios existe um diferencial dessas mulheres e o diferencial é que elas têm uma visão de águia elas conseguem enxergar para o futuro delas para a vida delas algo que ninguém mais é capaz de ver mas elas conseguem esse é o diferencial dessas mulheres então quando eu citei aqui para vocês que era impossível para Cleópatia retornar ao trono já que o irmão dela liderava os grandes exércitos e mais impossível ainda era para Cleópatia aliar-se a Roma a única coisa que fez com que que ela de fato conquistasse o que ela o que ela visualizava era fé inabalável de que aquilo iria se cumprir fé inabalável de que aquilo ia se cumprir esse é o diferencial de Cleópatia e você hoje vê para o seu negócio algo que ninguém mais consegue ver mas você acredita você acredita você vê o seu negócio dessa forma então Cleópatia vai trazer isso e eu vou falar mais sabe porque que ela traz e traz para mulheres certas mulheres convictas justamente porque quando você se conecta existe uma uma troca de informações entre você e Cleópatia e se tem dentro de você de forma não sei nem tão profunda ter esse negócio que você tanto almeja se existe dentro de você essa profundidade esse desejo muito bem claro é nisso que Cleópatia vai te ajudar então por mais que um milhão de pessoas falem não vai dar certo você sabe o que você está criando e por que que você sente que vai dar certo não é porque você fica no mundo da lei da atração nossa estou atraindo estou pensando não é porque todos os dias você acorda cedo você tem uma rotina de deusa você estuda o seu negócio com afinco com profundidade você faz o que tem que ser feito por mais que você tenha ajudo eu trabalho hoje em outro lugar que não tem nada a ver eu falei estudar você estuda com profundidade e existem tantos passos para que você vivencie isso porque você se prepara financeiramente para ter o seu próprio negócio para se tornar uma mulher de negócios porque aí você vai abdicar de um emprego CLT para ter o seu próprio negócio então existe uma antecedência aqui e é isso que faz com que você saiba que aquilo de fato vai se cumprir porque você trabalha arduamente diariamente para que aquilo se materialize e não seja somente um sonho não seja somente um objetivo na sua vida então existe esse protocolo que você tem que ter essa rispidez o que eu falo para mim seja metódica a palavra metódica me traz muito esse centralismo seja metódica com você tenha horário para acordar tenha horário para comer tenha horário para deitar tenha horário para ler tenha horário para estudar porque eu sei que quando eu não sou metódica eu falo assim hoje domingo hoje eu vou estudar hoje eu vou estudar com fé em Deus hoje eu não estudo eu me conheço eu sou 90% mais propícia a procrastinar do que fazer o que tem que ser feito eu sou assim conheçam a Juliana eu sou assim 90% de chance que eu tenho para procrastinar eu vou procrastinar gostoso por isso que eu me conhecendo eu sou metódica eu tenho horário para acordar eu tenho horário para dormir eu tenho horário para estudar eu tenho quantidade quantidade de páginas que eu vou ler eu sei que se eu não pegar um flashcard eu deixo dentro do livro só para vocês verem eu sei que se eu não pegar um flashcard e anotar o que eu entendi o livro vai ser só um livro eu tenho que ser ríspida comigo eu tenho que ser dura comigo porque senão eu não vou conquistar nada enquanto você for molezinha com você vai ser difícil mesmo seja mais dura com você você dá conta faça mais dê mais 1% vai mais vai mais você aguenta você dá conta você deu conta de criar todos esses problemas de vivenciar todas essas situações ruins na sua vida você também dá conta de viver algo extraordinário você dá conta e aí que eu percebo caramba se eu criei tantos tantos percalços na minha jornada eu também posso criar vitórias na minha jornada da mesma forma que eu destruí a minha vida em alguns aspectos eu posso construir em outros aspectos é aquilo que você quer visualizar se você olha pra você hoje e fala eu não vou conseguir não vai dar certo pra mim quando chega em mim como a Ana trouxe quando eu chego em mim eu travo Ana isso não começou ontem isso não começou semana passada isso não começou semana retensada é um ciclo que a Ana vivencia que nós vamos se abalhar na sessão mas não começou ontem que ela se trava quando algo é pra ela não começou hoje a sua trava no seu negócio não começou hoje existe já alguma área da sua vida que é capenga então o seu negócio ele pode ser capenga também vocês sabiam disso? não passei pelo fogo pra morrer sem a luz é ruim hein? vocês sabiam disso? se uma área da sua vida ela é capenga ela é mais ou menos todas as outras vão ser mais ou menos saibam disso saibam disso então não aceitem mais ou mais ou menos de vocês e os portais de Cleopatra ele é tão completo tão completo no sentido das aulas introdutórias tão completo na jornada da deusa que eu também falo você vai dar o seu 110% mas você vai ter também o seu momento de deusa o seu momento de deusa é que a gente não consegue visualizar isso agora porque tá muito distante porque você não tá fazendo o que tem que ser feito mas o seu momento de deus ele vai ser todos os dias todos os dias vai começar hoje e vai ser duro vai ser difícil vai ser do caralho aguentar essa porra você vai querer surtar só que os dias de deusa são todos os dias todos os dias é uma delícia a sua nova rotina e vou falar por que justamente porque a gente acredita que quando a gente prosperar quando a gente vai mais dinheiro eu tô te preparando pra você vivenciar o teu negócio de sucesso eu quero que você tenha uma rotina tão certinha com você que você seja tão ríspida com você que você seja tão metódica com você mesma que quando você tem essa rotina ai hoje eu não tive atendimento foda-se literalmente foda-se hoje eu não fiz venda foda-se você vai ser a mesma mulher todos os dias e quando chegar num dia específico você vai querer tomar sua água com gás e alecrim vai valer a pena ai Ju mas isso é pouco eu quero mais eu quero tomar xandom ai meu Deus ai você tá com o pezinho bem fora da casa eu tô te construindo algo aqui não agora eu não tô brincando de Elayne Eurívis pra você ficar mentalizando o xandom o gosto do xandom não tô eu quero te trazer pro mundo real você quer vir pro mundo real o que é o mundo real das deusas do jornada das deusas que tem dentro dos portais de Cleópatra o que é o mundo real você vai ser tão metódica com você mesma que você vai conhecer a tua realidade no sentido de que uma taça dessa aqui eu comprei em Rio Preto moro hoje em Itanabi uma taça dessa é 10 reais no atacadista de lá ela é 10 reais hoje eu tenho uma rotina muito metódica comigo o que é pra mim viver todos os dias com uma deusa uma mulher de negócios que é a forma como eu me sinto a forma como eu gosto de levar a minha rotina a minha vida todos os dias que eu tenho essa rotina maravilhosa eu falo caramba como eu sou foda eu acordei cedo eu tomei um café da manhã gostoso e saudável eu treinei hoje eu bebi muita água eu tô trabalhando na minha casa aonde eu gosto você vai trabalhar onde você gosta eu tenho plantas que eu gosto esse é o meu ambiente nossa que delícia eu posso ir lá embaixo preparando uma bebida pra mim uma água com frutas eu quero que vocês aprendam isso aqui é vida real que vocês podem começar hoje é vida real que vocês podem começar hoje que quando vocês tem essa rotina e você toma sua água na taça não é só uma água na taça experimenta tomar uma água na taça quando você teve um dia merda você não fez nada do que você tinha pra fazer vai ser só uma água na taça mas quando você tem esse dia domingão live vocês estão aqui vocês estão recebendo conteúdo isso daqui é incrível pra vocês também mas hoje vocês estão aqui vocês a partir de agora hoje de tarde já não vai ser a mesma tarde de domingo tenho certeza que vocês vão pegar o caderninho vocês vão organizar a tua semana vocês vão organizar de separar 20 30 minutos pra ir fazer uma caminhada vocês vão organizar quantos litros vão tomar de água por dia vocês vão organizar o consumo de vocês em relação à alimentação a gente vai comer três pãos eu vou comer agora um e meio eu sei que a partir dessa live algum movimento de mudança vocês vão ter e esse é o mundo real da deusa é você poder beber uma água na taça é você poder colocar um alecrim uma água com gás um gelo e você ler o seu livro você degustar de um conhecimento você ouvir uma música gostosa o ser deusa não é achar academia um saco nossa vou ter que treinar não é quando você vai você fala eu estou um dia mais gostosa se você se sente bem com o seu corpo está tudo bem mas faça uma caminhada porque melhora o seu sistema do cardio mesmo respiração oxigenação faça a tua caminhada que é indispensável então o ser deusa que nós trazemos aqui nós trazemos na jornada da deusa é algo para ser vivenciado todos os dias e o desfrute que você vai ter começa agora porque você tem toda uma postura você já se dá o alto valor no sentido de que eu mereço beber água numa taça e não num copo de riqueijão eu mereço acordar e tomar um chá tomar um café e eu já vou começar a cortar o açúcar eu não sou mais criança eu não sou mais criança eu preciso começar a me portar como uma mulher quantas mulheres ainda não são adolescentes e eu falei isso no grupo a Gil foi muito rápida se você é uma mulher hoje que você deseja de fato esse alto valor se construir dessa forma e você tem tal idade você ainda dorme de pijama de bichinho tem alguma coisa errada também você precisa desenvolver esse senso de merecimento em todas as esferas da sua vida experimenta comprar uma camisola como essa não é mais barata mas uma camisola experimenta e dormir de camisola experimenta de noite quando você fez todas as suas tarefas você colocar alguma bebidinha específica um vinho na taça você está com a sua camisola você acender um incenso uma vela aromática você simplesmente relaxar e contemplar a sua presença sai um pouco do celular experimenta fazer isso coloca um incenso uma vela aromática uma aguinha na taça coloca uma camisola deita e foca em você isso vai dar uma quebra de pradão tão brusca na sua mente que você nunca mais vai voltar a usar pijama e se sentir confortável nunca mais você vai colocar um pijama de bichinho e você vai falar ai que delícia você vai perder aquele senso que você desenvolveu naquele momento em que você falou que mulher que eu sou quando você colocar o pijama de bichinho de novo você vai falar assim opa eu regredi e pra você regredir mais não é muito pouco viu a gente tem mais tendência a voltar os padrões anteriores do que construir novos padrões mentais comportamentais novos hábitos entenderam? deixa eu ler aqui os comentários é uau mais um dia a gratidão exatamente Gil e eu vou falar pra vocês não é fácil acordar e seguir uma rotina não é fácil ser metódica com você mesma você tem que estar muito focada em você pra você de fato construir esse negócio de sucesso o negócio de sucesso ele não começa no teu planejamento ele começa em você se você não tem uma rotina de sucesso se você não tem um autocuidado de sucesso dificilmente o teu negócio vai alcançar o sucesso nossa Ju eu tive essa sacada essa semana pensei vou tomar água na taça porque eu mereço exatamente mas por que que você merece? por que que você merece? o que que você fez que aumentou o teu nível de merecimento? eu quero que vocês peguem água na taça não rotineiramente no sentido de que água na taça não por que que eu mereço tomar água na taça? ah tá é porque eu estou hoje eu vou trabalhar o dia inteiro hoje eu limpei a casa inteira vou tomar uma aguinha na taça que delícia que momento esse é o meu momento organizei minha casa organizei meus livros eu trabalhei eu me dediquei de verdade é o que eu falei né vocês viram o último CleopatraCast pra minha aluna é uma duas horas que você não tá estudando é uma duas horas que você não tá estudando como é que você quer passar no concurso? porque ela estava com a cara no celular então se você pegou e ficou o dia inteiro com a cara no celular e não fez o que tinha que ser feito esse senso de merecimento ele tá bem ruim ah, vou me ver agora porque eu mereço porque eu sou uma deusa em ação e passo o dia inteiro deitada tem que ver porque eu mereço Tati o que você fez que aumentou o teu nível de merecimento isso também importa ah cara colocar uma camisola pegar sua taça e desfrutar a vida deusas do céu é magnífico olha aí ó a Gil é minha luna deusa dos portais a Gil é minha luna a Gil é a que eu falei que foi rápida né porque quando eu falei isso da camisola eu acho que eu mandei a Gil mandar eu não sei se eu falei pra ela mandar ou se ela mesma mandou ela mandou ai você tá falando isso eu dormia com essa com esse pijama de bichinho mas você já é uma deusa você já é uma mulher eu todos os dias gente é camisoninha é creminha no corpo porque eu mereço eu trabalhei eu fui pra academia eu fui metódica eu fui disciplinada comigo mesma entende? então isso que é o movimento da taça o movimento do eu sou uma deusa em ação verdade que live empoderadora amando demais eu coloco água na eu coloco uma taça pra Cléo e outra pra mim nossa que top incrível esse ritual né Tati? Ju eu penso assim um passo de cada vez calma ai destruir é sempre mais fácil Deus a outro sabor a gente tem que mudar nossos hábitos ó o que ela trouxe aqui um passo de cada vez eu vou trazer também só mais um pouquinho não queira acordar 5 horas da manhã começar na academia tomar café sem açúcar correr 30 minutos por dia ler 2 livros por dia e trabalhar cuidar do filho não dá não dá o que que eu falo que eu sou metódica comigo mesma e que eu sou disciplinada comigo mesma eu conheço a minha rotina eu sei até onde eu vou eu sei como construir mas por que? só que tem uma diferença desse um passo de cada vez depende do seu tempo também porque se você ficar procrastinando tomar um passo ai um passo de cada vez o que que eu fiz? eu fui muito dura comigo eu tive um filho com 21 anos 21 anos teve mães que já foram mães muito mais novas do que eu só que eu tive um filho com 21 anos de idade e eu falei é bobinha tudo que você queria construir você podia ter construído antes né agora você tem um filho se vira eu não tive suporte financeiro dos meus pais e muito menos do pai do meu filho não tive então eu tive que empreender e o que que eu quero que vocês tenham de clareza eu me olhei com 21 anos de idade eu era uma mulher que eu tinha muitos projetos muitos planos que iriam me dar super certo só que eu ficava ah não na semana que vem na outra na outra deixa na outra na outra eu procrastinava muito eu falei pra vocês né eu tenho uma tendência incrível a procrastinar por isso que eu preciso ser dura comigo mesma e eu falei assim olha eu tenho 21 anos eu não construí nada na minha vida eu não construí nenhum alicerce eu sou muito inteligente eu já empreendi a minha vida inteira eu nunca trabalhei pra ninguém o único registro que eu tenho na minha carteira de trabalho que o Charlie fez ao favor de rasgar inteira é de 3 meses numa empresa onde eu não aguentei eu sempre fui empreendedora só que eu tinha ideias incríveis pra empreender enquanto eu não era mãe e eu nunca coloquei isso afim com dureza com propósito sabe por quê? a situação de brigas em casa não doía o suficiente mas quando eu tive um filho doeu ali doeu o suficiente então eu falei assim olha não tem mais tempo pra você chorar não tem mais tempo pra você se lamentar e não tem mais tempo pra você se dar desculpas você tem 21 anos você não construiu merda nenhuma na tua vida e agora ou você dá uma virada ou o seu filho cresce dentro da favela você tem duas escolhas ou você dá uma virada ou o seu filho cresce dentro da favela duas escolhas uma você mora dentro de casa com usuários de droga com brigas todos os dias todos os dias tem roubo todos os dias tem briga seu filho vai crescer nesse ambiente das duas uma ou você começa a acordar cedo ter uma rotina disciplinada você vai trabalhar com dureza você vai estudar você vai ser a melhor no que você faz e você vai de fato sair dessa casa eu escolhi o outro caminho só que no outro caminho eu precisava ter fralda pro meu filho eu ia pro Brás 3 horas da manhã eu ia pro Brás 4 horas da manhã 5 horas da manhã era o Charlie no Canguru tenho fotos o Charlie no Canguru sacolonas de roupa e como se já não bastasse eu fazia entrega em todas as estações de São Paulo coisas que eu falei em pouquíssimas lives eu não bebi água pra não precisar ir no banheiro como é que eu ia no banheiro com o menino no Canguru onde é que eu ia deixar ele Charlie não sabia ficar de pé eu não bebi água pra não ir no banheiro e eu também não comia pra não gastar dinheiro Charlie se amamentava no peito o que pra mim tava tranquilo só que eu também não comia chegava em casa eu que comprava minha comida tinha que ir no mercado com o Charlie fazer comida e dar conta de tudo não dava pra falar pra mim no meu caso um passo de cada vez não dava pra mim não dava pra mim não dava falar vamos um passo de cada vez pra mim não dava eu olhei eu tinha 21 anos eu era mãe ou eu fazia tudo com sangue e suor ou a vida do meu filho é só uma merda literalmente que ele ia crescer na favela com dois usuários de droga em casa que modelo de referência meu filho teria foi ali que eu fui pela dor a situação era ruim na minha casa era péssima eu queria sair dali só que ainda não tava doendo aí eu tive um filho e ali sim doeu então pra mim eu tive que dar o meu sangue e o meu suor tanto é que quando eu comecei esse trabalho com o Neto eu comecei primeiro sendo uma espécie de secretária né o Neto morava aqui no interior eu em São Paulo eu comecei sendo secretária eu sempre fui boa de vendas eu sempre tive uma ótima comunicação quando o Neto me jogou um desafio de vender a mentoria dele eu falei é agora é agora checkmate vai vai com tudo toda pessoa que queria eu fechava toda pessoa que queria eu fechava toda que queria eu fechava eu não podia aceitar mais ou menos de mim mesma hoje em dia é o que ele expõe aqui pra vocês no sentido de que ele falou até uma vez ai vocês acreditam que a Ju falou que não queria ir pra academia lembra quando eu falo pra vocês dos nossos ciclos nós somos cíclicas tem dias que eu não quero fazer nada nossa Ju mas você é super dura você vai pra cima você fala tal tem dias que eu não quero fazer nada tem dias que eu não quero existir eu vivencio esses dias também só que eu olho pro Charlie ele ainda tem dois anos e ele ainda tem uma vida pela frente e até os 18 ele é totalmente dependente de mim e quando eu lembro disso eu falo opa é hora de voltar ser uma deusa pra mim com profundidade dizendo aqui pra vocês é dar esse meu máximo mas eu também gosto de me cuidar então por mais que eu desse meu máximo eu faço durante o dia quando eu estou num dia que eu acordei meio mal eu tenho a minha rotina de Deus aí eu vou melhorando só que de noite é o meu momento de noite quando não tem evento quando não tem aula vivo é o meu momento então eu separo ali as duas horas que eu coloquei o Charlie pra dormir pra cuidar de mim e eu falo caramba eu tive um dia incrível hoje e foram esses movimentos todos eles que fizeram que o meu negócio fosse um sucesso estando conectada com Cleópatia não escolhi nenhum outro arquétipo nenhum outro arquétipo veio pra mim somente Cleópatia primeiramente Nefertiti depois Cleópatia mas eu me tornei quem eu sou hoje com toda certeza a mulher que eu me apresento aqui ela sempre existiu mas quem despertou isso foi Cleópatia a mulher que tem dentro de você que tem esse potencial ela está aí mas quem te lembra desse potencial é Cleópatia por isso que hoje você está conectada com ela porque teve um chamado de Cleópatia pra você então se hoje você fala assim nossa eu estou conectada com Cleópatia mas eu não estou sentindo essa conexão é eu não estou conseguindo fazer o meu negócio prosperar com Cleópatia você precisa examinar não só o seu negócio mas a tua conduta antes do teu negócio quem você é antes do teu negócio tem mulheres que tem negócio de cabelo e quando vai abrir a loja ela está toda emburrada gente você tem que ser um cabaleão quando você vai atender o público um cabaleão teve uma vez que eu estava com o neto no apartamento quando a gente morava no apartamento ouçam isso vai ser a última história que eu vou contar e por algum motivo a gente discutiu eu não lembro eu não lembro qual que foi o motivo a gente discutiu ele pegou uma toalhinha e ele colocou no meu ombro e ele falou assim toma aqui pra você chorar nossa aquilo ali me ofendeu demais e esses dias eu falei pra ele seu comportamento pra mim foi inadmissível falei pra ele esses dias mas pra mim tava tanto faz esses dias a gente discutiu e eu tinha que abrir uma live eu fiquei muito brava muito brava muito brava vocês não tem noção fiquei muito brava mas quando eu sentei na frente da mesa que eu coloquei pra iniciar a live toda aquela carga que eu estava sentindo eu joguei na live no sentido de que agora eu vou ser a melhor do que eu passo de live e foi a live que mais teve engajamento que tava todo mundo comentando que tava todo mundo falando incrível que da hora show, show, show eu converti algo ruim que eu estava sentindo em algo bom eu falei ah agora pá e aí deusas toda a energia sabe saindo foi um fervor então se hoje você tem um negócio e o seu negócio depende do teu humor você precisa repensar o teu negócio não pode depender da forma como você está se sentindo você precisa aprender a equilibrar as suas emoções pra que o seu negócio seja um negócio de sucesso você já imaginava num dia ruim eu pegar e falar assim ah hoje eu vou abrir meus stories e vou falar que tô mal hoje eu não vou aparecer por aqui não porque hoje eu tô mal a não ser quando eu tô mal de corpo mesmo que eu falo deusas hoje não dá pra aparecer aí sim mas eu tô mal por causa de mau humor porque fulano fez algo que eu não gostei não eu preciso ter autodomínio isso daqui é a minha fonte de renda esse é o meu trabalho no instagram é o meu trabalho e falando mais é que eu não sei se todas vocês conhecem mas um ótimo um ótimo livro que vai ajudar vocês a desenvolverem uma ótima disciplina espiritual pra vocês cuidarem dessa parte espiritual e também de rotina pra vida pra vocês trabalharem resiliência foco e disciplina com os arquétipos é o livro do Neto eu queria indicar só o livro de arquétipos né mas ele tem outros dois que são físicos também que são incríveis só que esse livro de arquétipos ele tem esse diferencial porque nesse livro ele tem ferramentas e assim são centenas de feedbacks que a gente recebe de pessoas que começaram a dançar com os arquétipos por meio desse livro são centenas de feedbacks então se você quer de fato aprender a entrar em ação nada melhor do que esse livro pra você começar porque boa parte dos livros eles nos trazem muito conhecimento e muitos insights mas o diferencial desse livro dele é que lá tem as ferramentas nas páginas é que tá ali do outro lado eu não queria levantar pra pegar vou pegar peraí vou pegar que eu sou chata aqui ó vou lançar aqui pra vocês tem ferramentas pra vocês fazerem tá todos os dias todos os dias sem desculpas meu Deus o cara parou deixa eu ver onde tem ó mais ferramentas mais ferramentas essas ferramentas que eu estou falando pra vocês tá na página 86 87 88 olha essa daqui que é muito poderosa isso daqui é muito poderosa ó aqui em cima vou ler pra vocês o que eu evoluí hoje é importantíssimo que você registre pelo menos três itens que observou da sua evolução no seu dia e qual nota você dará para o nível de importância na sua vida esta evolução ou seja isso daqui é ferramenta prática pra você de fato começar a treinar isso na sua vida a partir de hoje o celular já vai descarregar eu vou já finalizar aqui a live bom deixem nos comentários eu acho que eu vou subir essa live já pro youtube se vocês ficaram com alguma dúvida tá bom em relação aos portais de cleópata nós vamos abrir uma próxima turma mas primeiramente o meu foco é trazer o portal despertar que é um portal que está ficando super incrível que ele vai ser disponibilizado se eu não me engano no dia 21 para as deusas todos os portais de cleópata com meditação tá com ferramentas pra vocês aplicarem na vida de vocês todos os dias fechou minhas deusas um ótimo domingo pra nós e a minha última dica de ouro de ouro pega o teu caderno pega o teu caderno e anota o teu planejamento semanal para o teu negócio o que que você precisa estudar do teu negócio o que que você precisa conhecer conheça também outras pessoas que já trabalham na mesma área que você conheça as técnicas o que essa pessoa estudou o que essa pessoa posta conheça as técnicas dela o repertório dela entenderam conheçam e sobre o livro do neto me chamem no direct que eu vou disponibilizar o link se você está no nosso grupo mulheres e arquétipos do whatsapp também vou disponibilizar lá tá a Gil também tá lá fechou 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 fui ler o comentário planeja a tua semana se você fizer o teu planejamento semanal vai ficar de desafio aqui pra vocês faça um planejamento semanal posta nos stories ai Ju mas eu não queria que aparecesse tenta postar assim ou você dá aquela riscadinha que o instagram deixa você riscar pra não aparecer mas posta nos stories tenha esse comprometimento com você meu além de postar eu vou ter que fazer eu vou ter que fazer é muita vergonha ter postado a minha semana nos stories e eu não fazer vocês estão entendendo então vou ter quem tem ação então os portais vai ter as inscrições bem próximas ai mas não por agora tá estamos nos planejando mas já se preparem pra vocês estarem nos portais de Cleópatra junto comigo junto com as minhas alunas que vai ser super incrível tenha um ótimo final de domingo no sentido de que final de domingo não né vai dar 3 horas da tarde mas façam o domingo de vocês valerem a pena não fiquem com a cara no celular peguem um livro vai ler é chato no começo você pegar um livro e ler e no lugar de tá no celular no começo vai ser assim só que você precisa pegar pesado com você olha a tua idade lembra? coloca a tua idade no cantinho e se pergunta o que eu construí até hoje olha a tua idade e vê se tu tem mais tempo pra perder então pega esse domingo planeja a tua semana vai fazer uma caminhada gostosa na rua uma musiquinha ou sem música do jeito que você quiser bebe água se hidrata se cuida de você se dá esse momento tem um dia de deusa e no final do dia você se dá esse auto amor passando um creme vestindo sua camisola é esse momento que você vai falar valeu a pena esse não foi só mais um dia na minha vida hoje foi um dia incrível pra mim e é isso minhas deusas vamos lá pros stories que eu vou continuar mostrando aí minha rotina pra vocês e até mais tchau tchau tchau